É um prazer estar com vocês aqui esta noite, parabenizar a todos e a organização da nossa nova sede. É muito importante que a militância tenha referência local para que a gente possa se encontrar e se organizar e trazer as propostas para a nossa cidade de São Paulo. É muito importante estarmos unidos agora, temos um grande desafio de elegermos João Gória governador e fé em Deus também de Nato Alves presidente. Parabéns, Bruno, pelo seu excelente trabalho ao frente da Provenção Municipal, a líder da bancada, Adrena Ramalho, que está fazendo excelente trabalho lá na Provenção Municipal, o nosso líder de governo, João Jorge, o grande competente e temos certeza que, temos certeza que, Davi, de antes é só avançar, vamos acelerar. Obrigado a todos. Tchau, tchau.